O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente externece o povo de mim O crente quando chora, o Senhor aprende O crente grande valor, a lágrima do crente Ele foi com Gabriel, lá na cova do leão Nada iria acontecer, Deus ouviu o nosso coração O crente quando amada, o outro filho é da capa E o Senhor aprende Aquele rei o ator do pé, quando orou o sol parou Quando eu tocaria a sombreta, e as escrares derrubou Esse mesmo que faz o rei, que lhe muda e tranez É o que tem novos 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 É o que tem novos